Agora, Vitória, a gente vai fazer um quiz aqui com você para saber um pouco mais sobre a área de relações públicas, tá? Você pode escolher qualquer tema. Indústria? Vamos pegar uma. Então, eu vou te perguntar e você vai responder. Essa daqui tem quatro alternativas, tá? Tô. Um profissional de RP pode trabalhar para uma indústria. A. Como contratado na área de comunicação e marketing, recursos humanos, relação com investidores, entre outros. B. Através de sua própria empresa, como consultor ou terceirizando serviços. C. Como freelancer, né? Que é profissional liberal autônomo. Ou D. Todas as alternativas acima. Cri, cri. Cri, cri. Não posso chutar? Não posso chutar? Não posso. Posso chutar? RP, né? Que foi a pergunta. Pode ler pergunta de novo. Pode ler. Ah, tá. Tá pra eu. Todas as alternativas. Isso. Parabéns, Vitória. Você acertou. Acertou. Acertei.